Legal, então a partir daquele cenário Que eu não tenho nada Eu não sei nada E aí eu faço aquela busca de informações Coleto as informações Depois eu faço o footprint Obtendo mais detalhes de alguns pontos De toda essa coletânea de informações que eu tenho Beleza E naturalmente Seria o footprint E naturalmente agora eu tenho que validar isso tudo ainda Presta atenção Não é porque você chega aqui E fala o seguinte Ah, legal, né Vamos abrir aqui novamente o nosso amigo Eu não estou com pressa não, né Então vamos abrir com calma aqui Vamos abrir aqui novamente o nosso amigo Shodan Shodan Aí eu fui lá e coloquei o hello E como Primeira coisa Será que realmente Está em todos esses países mesmo Afinal isso é uma cloud, né O produto deles está em uma cloud Coreia, Alemanha Olha, será Nós temos que validar Nós temos que validar todas as informações Não é assim Eu não posso chegar aqui e acreditar De ferro e fogo que é isso aqui É deles Então, analisada E aí é natural que nessa próxima fase Que é onde nós vamos fazer uma verificação Nós não vamos estar assim como eu posso dizer Só dar uma movimentadinha aqui Nós não vamos assim como eu posso dizer Criar Tipo Coisas a mais, né Nós só temos que fazer uma verificação agora, né Então usamos novamente o DNS Novamente pegamos a lista de IP Foi produto das nossas buscas E vamos começar com esses IPs, intervalos E vamos verificar se realmente Outros meios Coisas que estão associadas ao destino Realmente verificar novamente Só o que foi filtrado agora É como se a gente estivesse fazendo um segundo filtro Sobre essa massa de dados Raramente produz novos resultados Basicamente Pega o que tem No Information Collection No Footprint E vamos dar uma trabalhada nele Para obter mais alguns detalhes técnicos Se for preciso E limpar se for preciso Podemos então No máximo se obter ali Informações Sobre o domínio Alguma coisa nova Que não conseguimos Nas fases anteriores Ok Podemos localizar Com um pouco mais De foco Nós podemos Veja que o Information Collection E o Footprint Eles partem de um cenário Muito Abstrato E o Verification Ele está num cenário Mais concreto E mais fechado Então é natural Que eu vou conseguir obter Mais informações técnicas De alguns pontos Aqui nesse momento Mas é mínimo Mínimo Adiciona-se minimamente Bom Começa-se então Com uma lista De todos os IPs Que foi obtido Na fase Na fase de Footprint Os DNS foram Bem batidos ali No Information Collection E os produtos também Aqui no Footprint Você obtém mais detalhes técnicos De IPs E alguns banners Para ver o que tem ali De tecnologia E agora você pega Essa listagem E novamente você Bate o olho agora E tenta extrair Banners com mais Informações Bom Analisar esses intervalos De IPs São importantes Para saber Em que país está Que regras existem Sobre isso Por exemplo Quando um grupo lá Activista Começou a atacar Os sites da Rússia A Gazprom Tinha praticamente Nada Nos Estados Unidos De hospedagem E do nada Eles começaram a colocar A hospedagem E começa a ficar difícil Você atacar Vários elementos Da Gazprom Nos Estados Unidos Porque agora Você está atacando Estados Unidos Porra Por que os Estados Unidos Deixou a Gazprom Colocar coisas lá Porra cara É tanta merda Que eles falam De fazer sanção 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 Não sancionaram Essas merdas Agora fica ruim A gente atacar lá Então saber onde está O alvo Intercalar os alvos Eu parei Naquele momento Que começou a ser Movimentado Com os Estados Unidos Eu parei Entendeu Daqui para lá Eu não vou Não é que eu gosto Dos caras Não gosto dos caras Mas também eu sei Que eles são muito Eficientes em achar Bom Naturalmente Você saber Esses ranges De peso Onde estão É interessante Saber onde está O alvo E saber onde está O alvo Também é importante Veja que um dos primeiros Hackers aqui do Brasil Atacou o site De joguinho Que ele odiava Como Atacou Não o sistema O site Do joguinho idiota Mas atacou O roteador Anterior É isso O problema É que ele tirou A telemar Do ar Por uma semana Bom Vamos lá Até esse ponto Toda a nossa abordagem Foi baseada em DNS Naturalmente E como o DNS É um elo Do mundo real E o cyber Mundo Onde ele está Fisicamente O DNS Aponta para lá E tem os IPs E a gente consegue Saber onde eles estão E aí Eu posso Naturalmente Conseguir falhas Por ele estar Lali Ou lá Bom Para a fase De verificação No entanto Começamos a deixar Os DNS Para trás E considerar Mais fortemente Ali IPs E tecnologias Descobertas Ali dentro Ou seja DNS É abstrato demais Mas O IP também É um pouco mais É mais concreto E menos abstrato Que o DNS Porque Me dá uma localização real Mas também Agora eu começo A analisar os banners Dos sistemas E das aplicações E começo a ver Realmente o mais concreto Que é a máquina Do alvo A máquina Pô agora eu estou chegando Do alvo Cara Tá Ruins Registros de internet Conforme eu já falei Explorando limites De rede Verificação De DNS Reversos Em geral E banners E sites Em geral Tá Então nós Trabalhamos Nesse Nesse sentido Tá Aqui nessa parte De verificação E mais Banners Legal Agora E o quanto Isso É explorável Será que A tecnologia Em que o cara Utiliza É um cloud O que que é Eu não sei E aí Nós podemos Naturalmente Avaliar esses IPs A acessibilidade desses IPs E o quanto Aquela tecnologia Que ele tem Ali dentro É suscetível A um ataque Por exemplo De DDoS De DDoS Utiliza-se você Muito VPN Agora Tá Porque você vai Começar a testar A tecnologia Do oponente Do alvo E ao testar A tecnologia Do oponente E do alvo Você tem que entender Tá Que você vai ser pego E VPN Ajuda você A não apontar Pra você E VPN Também Permite Que você Quando você faz Esse tipo De teste Agora Você começa a ser Mapeado Pelo contra-ataque Do seu IP Não cair num blacklist E aí Dá muito trabalho Na sua vida Depois Tá Pra você Se desassociar Desse IP Tem serviços Como a NET Claro Que travam Seu IP Por uma semana Ou mais Isso vai te dar Um grande trabalho Tá Você mudar Esse IP Por isso Que às vezes É interessante Ter duas redes Como eu tinha Até um tempo atrás Se eu percebo Que o IP Foi travado Numa blacklist Eu abandono Aquela rede Por uma semana E parto pra outra Tá Inclusive O último trabalho Que eu fiz Eu fui Caí numa blacklist Aí eu deixei Uma rede Inabilitada Sem energia Por uma semana E aí a operadora Até que enfim Decidiu Não posso falar qual Me desassociar Meu IP E aí eu pude voltar Pra outra Então Tem essa possibilidade Tá Tudo porque eu vacilei E fiquei com preguiça De ativar VPN VPN eu tenho Porra Eu tenho duas Foi uma preguiça mesmo Bom E a terminar essa etapa Onde você realmente Vai analisar O potencial Daquela tecnologia Que você vai Praticamente começar Uma pequena exploração Daquela tecnologia Você vai utilizar Por exemplo Ferramentas Como Nmap Que é o mais clássico De todos Tá Falar nisso Eu tenho um capítulo Só sobre Nmap Entre outras ferramentas Também Tenha uma olhada Em Shodan Eu tenho no canal E o Shodan Dá uma olhada No meu vídeo Na playlist Tá lá Shodan Shodan na verdade Hoje eu acho Que eu sou até uma referência Quando se busca No Google Sobre Shodan Tá Procura aí Ping básico Também Mas com ressalva Sobre ICMP Com ressalva A sua sede Ao pote Tá Não seja Pego Pelo Rony Pot Tá Tome cuidado Com sua sede Ao pegar Esse pote Beleza Bom No próximo vídeo Eu vou falar Sobre abordagens E tipos de pen test Que nós podemos realizar Tá Eu gosto Do mais agressivo Eu gosto Daquele que Eu não sei nada Eu parto Do momento em que Eu não sei nada Assim como o hacker Comum Mas eu vou falar disso Mais pra frente Eu vou falar também Das metodologias Mais pra frente Acompanhe esse canal Meu garoto Fica foda nisso Até mais Tchau 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 Tchau